A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aproveitando esse espaço em que estamos estudando a obra de André Luiz e Evolução em Dois Mundos, vamos hoje entrar no capítulo oitavo da segunda parte. Como nós falamos, são perguntas, são questões que são apresentadas ao nosso André e ele vai respondendo através ou do Chico ou do Valdo Vieira, Franciscano Xavier ou Valdo Vieira, que são esses médiuns responsáveis pela recepção desta obra. Então, o capítulo oitavo fala sobre matrimônio e divórcio. E a questão é essa. Poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio? Bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? Isso é uma questão, assim, que nós sabemos que gera muita dúvida na cabeça das pessoas. Como é que fica isso? Gera tanta dúvida que as pessoas já perguntavam a Jesus. Lembra daquela questão? Em que alguém perguntou a Jesus, o homem casa a primeira vez. Aí fica viúvo, casa a segunda vez. Chega no plano espiritual, como é que vai ser? E aí Jesus fala, né, que no plano espiritual são como os anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Vamos lembrar disso? Então, ele aqui vai dizendo aqui, para nós. Nas esferas elevadas, as almas superiores identificam motivo de honra no serviço de amparo aos companheiros menos envolvidos que estagiam nos planos inferiores. Não podemos esquecer que, na Terra, o matrimônio pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados pode experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. E a gente sabe, né, bem do conhecimento nosso, que muitas vezes, alguns de nós, alguns companheiros, experimentam vários casamentos, muitos casamentos mesmo. Em busca de quê, né, gente? Em busca daquele parceiro, daquela parceira ideal, daquela companhia, que possa acrescer o seu coração, né, aquela companhia, em que as ideias possam entrar numa comunhão, numa harmonia. Então, muitas vezes, as pessoas tentam várias vezes, né, para esse encontro, essa união ideal. Isso porque, comumente, diz-nos André, é preciso resgatar essa ou aquela dívida que contraímos com a energia sexual, aplicada de maneira infeliz, ante os princípios de causa e efeito. E nós sabemos, amigos, nessa ida e nessa vinda, quanta dor, quanta dor a alma experimenta. Quanta dificuldade a alma carrega, não é? Quanto desengano e, muitas vezes, até que as criaturas venham adoecendo. Já que a emoção fica adoecida, né, fica fragilizada, o corpo físico também experimentando, às vezes, enfermidade e vulto, em função desse grande choque que é a separação. Algumas vezes, até, a pessoa colocasse, puxa, mas eu pensei que seria diferente. Será que eu não mereço, será que eu não mereço ter uma família? Será que eu não mereço ter uma vida melhor? O meu objetivo é ter uma família. O que está acontecendo? E André Luiz continua a falar dessa dívida que a gente contrai com a energia sexual. Porque é assim, meus amigos. Hoje, nós poderemos estar numa outra linha de pensamento, num outro âmbito de escolhas e até de atitudes. Mas, como a gente aprende, através do ensaio e erro, nenhum de nós poderá bater no peito, afirmando que nós sempre tivemos uma conduta retilínea em termos da utilização dessa energia sexual. Em função desses nossos desmandos, das nossas indisciplinas, da nossa própria evolução mesmo egoística, quanto egoísmo, muitas vezes, usando o outro como um puro objeto, o de respeito a determinadas leis, o de respeito ao que manda a consciência, a satisfação, muitas vezes, só do capricho. Então, tudo isso vai gerando pontos de desequilíbrios. E esses pontos de desequilíbrio, eles precisam ser reajustados. E, como, muitas vezes, não é só num aspecto, não é só num setor, não é só num tema, são vários temas, a gente vai e vem inúmeras vezes, né? Até ajustarmos. E aí, ele continua a nos falar. Entretanto, se o matrimônio expiatório ocorre em núpcias secundárias, o cônjuge liberado da veste física, quando se ajusta à afeição nobre, frequentemente se coloca a serviço da companheira ou do companheiro na retaguarda, no que exercita a compreensão e o amor puro. Então, muitas vezes, a criatura passa por um primeiro casamento, um primeiro encontro, e as coisas aconteceram. Aconteceram de uma forma normal, de uma forma mais ou menos harmônica. E aí, a criatura vai de uma segunda vez. E, nessa segunda vez, sim, é a hora do reajuste. Muitas vezes, a pessoa fala assim, pra que que eu fui? Por que que eu não fiquei sozinha, né? E é interessante, nós já vimos situações assim, em que esse, o primeiro, muitas vezes, é rápido. É um período que a pessoa viveu, assim, de pouco tempo. E aí, no segundo, ah, meu Deus do céu. Quanto à luta, uma luta, muitas vezes, que parece não ter fim. E olha que coisa bonita, se aquele, por quê? Quem partiu primeiro, se tem essa nobreza da afeição, e o que que é a nobreza da afeição? É que entende a lei do amor, entende o respeito, entende o equilíbrio, né? Entende esse processo todo de estarmos juntos, estarmos juntos para aprendermos, além da experiência física. O aprendizado é bem além da experiência física, é a experiência emocional, né? É o crescimento espiritual. Então, se esse que entendeu, caminhou, ele vai fazer o quê? Ajudar aquele que ficou. Aquele que ficou. E, para fazer isso, né? Ele tem que exercitar o quê? A compreensão e o amor puro. Porque se estiver no seu coração, o sentido da posse, aí ele vai ter o ciúme, ele vai ter a raiva do outro, né? Vai ter esse sentimento ódio do outro. Então, ele vai ter a ideia de destruição. E a ideia de destruição é justamente contrária a esse uso da energia sexual que ela tem a ver com a criatividade, é o co-criador. Nós estudamos nessa mesma obra, ao longo do tempo, o quanto essa energia, ela é importante, não só para a manutenção das formas físicas, dentro da lei de reprodução, mas também para as criações das artes, da ciência, da própria história do planeta, né? Da questão do ambiente, tudo isso é essa energia co-criadora, essa energia criadora que vai descobrindo a cada momento pontos, detalhes para uma vivência melhor, para a melhoria do planeta, para uma vivência feliz. Então, é quando a gente entende isso, quando a gente entender isso, aí o viúvo, e aí tem até que ele diz assim, a viúva é quem foi, né? Que seja, o viúvo é quem foi. Mas ele, ele teve uma experiência afetiva, ele teve uma experiência de amor puro, ele teve uma experiência de compreensão em relação ao companheiro que ficou. Então, quando se tem essa compreensão, a tendência é ajudar. A tendência é ajudar. a tendência é amparar. E aí a gente vai ver esses exemplos belíssimos. E lembramos aqui de Fábio, lá da obra O Branco da Vida Eterna, em que ele fala para a esposa que, chegando ao plano espiritual, se for permitido, ele rogará para que envie uma outra companheira, um outro companheiro para ela, para que a ajude na criação dos filhos. E quando ele fala isso, ela nega que não, porque aí ele sorri, que ela fala assim, não, ela está pensando em termos de uma traição. E, na verdade, a ideia não é essa traição, não é essa questão material. Entre eles, há essa construção, e no sentimento dele, essa construção desse amor verdadeiro, desse amor puro, que está baseado no desejo do melhor para o outro, e ocorrendo o melhor para o outro, esse que exercita, que está dentro dessa lei do amor, ele se sentirá contemplado, em termos de felicidade, em termos de euforia. E André Luiz vai continuando e dizendo a nós, quanto à reunião no plano espiritual, é razoável se mantém aquela, em que prevaleça a conjunção dos semelhantes, no grau mais elevado da escala de afinidades efetivas. Então, dentro do plano espiritual, a reunião, e a gente viu no capítulo anterior, capítulo sétimo, que ele fala na vida social dos desencarnados, é essa lei de afinidade, gerando esses encontros familiares, a família sendo constituída por aqueles companheiros que têm ideais, que têm amores, que têm essa similitude, a gente até falou, nos quereres, nos pensares, nos saberes, no agir. E se os viúvos e as viúvas das núpcias, efetuadas em grau de menor afinidade, demonstram sadia a condição de entendimento, são habitualmente conduzidos, e depois da morte, ao convívio do casal, restituído à comunhão, desfrutando posição análoga à dos filhos queridos junto dos pais terrenos, que por eles se submetem aos mais eloquentes e multifários testemunhos de carinho e sacrifício pessoal, para que atendam dignamente à articulação dos próprios destinos. Então, se há esse entendimento, com toda certeza, eles irão se unir e com muito prazer irão ajudar, tal qual, pais em relação a filhos, quer dizer, quem enxerga um pouquinho mais e já passou pela experiência, está mais avançado em experiência, ajudando aquele que por acaso tenha ficado na retaguarda. Bem, queridos, estamos, então, pelas ondas amoráveis da Rádio Rio de Janeiro, nesse estudo da obra de André Luiz, nesse momento estudando a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos na parte segunda, no capítulo oitavo, e nessa parte, como nós sempre falamos, são feitas questões ao nosso querido André, que ele responde através dos médiuns, ora franciscano Xavier, ora valdovieira. E o título desse capítulo é Matrimônio e Divórcio. E ele responde a questão, poderíamos receber algumas noções acerca do matrimônio, bem como do divórcio no plano físico, examinados espiritualmente? E André Luiz continua nos falando assim, contudo, se a desesperação do ciúme ou a nuvem do despeito enseguece esse ou aquele membro da equipe fraterna, os conges reassociados no plano superior amparam-lhe a reencarnação, a maneira de benfeitores ocultos, interpretando-lhes a repelião por sintoma enfermiço, ser e retirar o apoio amigo até que se reajustem no tempo. Então é muito interessante, que muitas vezes aquele companheiro vai voltar. E vai voltar onde? Naquele mesmo campo? E pra quê, gente? Pra apaziguar o ciúme? Sim, pra haver um novo tipo de amor para o desenvolvimento de um novo tipo de afeto. É esse o grande objetivo da vida. E aí nós vemos, não precisa caminhar muito, muitas vezes vem aquele espírito com um apego muito grande a um dos cônjuges, que muitas vezes até disputa o afeto. E se não houver um bom trabalho, um trabalho de evangelização, nesse momento o culto do evangelho no lar, ele é mais uma vez fundamental em algumas questões. Até nós percebermos, os pais ou um dos cônjuges começa até a detestar aquela criatura que chegou como intruso. E muitas vezes é assim, não é com nenhum se tem mais de dois, três filhos. Não é com nenhum, exatamente com aquele, porque foi alguém que chegou para ser acalmado no seu ciúme. E aí alguém fala assim, ué, mas não seria melhor que ele ficasse no plano espiritual? Não, não seria melhor não, porque lá ele atuaria sem a visão dos pais, né, e com uma dificuldade maior no acesso educativo. Aqui reencarnado, os pais terão todo um tempo, todo um bom tempo para impregnar nesse espírito as notícias do amor sincero. Através da dedicação, através dos sacrifícios, do equilíbrio, e vai chegando um ponto que o espírito vai tirando, vai rompendo a casca da impermeabilidade e vai ficando permeável a esse testemunho do afeto verdadeiro. e aí ele passa a olhar diferente. Quantos, quantos de nós, né, quantos amigos, quantos, quantos espíritos, muitas vezes passando o tempo assim, ah, agora eu entendo o amor e o sacrifício de meus pais. Ah, agora eu vejo o esforço que eles fizeram por mim. Isso já é uma forma do amor fraterno, né, do amor filial verdadeiro. Ah, meu Deus, olha só, eu não entendia bem o que eles faziam, até não gostava, mas agora eu percebo que houve uma reconciliação. Então, é o grande trabalho da reencarnação na vida de cada um de nós, né, e ele fala aqui, ninguém veja nisto inovação ou de respeito ao sentimento alheio, porquanto o lar terrestre enobrecido ser analisado sem preconceitos, permanece estruturado nessas mesmas bases essenciais, de vez que os pais humanos recebem muita vez no Instituto Doméstico por filhos e filhas aqueles mesmos laços do passado com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. E aqui é muito interessante, né, a gente vê em muitas situações, mas muitas mesmo, aquela questão assim em que a criança, ela tem uma identificação com aquele grupo e nem sempre a identificação é saudável no sentido de ser positiva, alegre, feliz, não. Muitas vezes a criança ela passou assim, eu não gosto dessa família, eu não tenho nada a ver com elas, nada a ver com elas. E aí na adolescência então, quando o espírito reaporsa de si mesmo, reassume aquela questão toda que ele viveu, né, ele começa em alguns, algumas situações do ato de rebeldia, ou então algumas vezes até ele vai ficando numa taciturnidade, ele vai se fechando, ele não consegue bem relacionar. Mas em outros casos e graças a Deus e a beleza do processo educativo, as coisas mudam. E aí vamos pensar assim, se a minha situação não está mudando, vamos pensar. Essa encarnação foi planejada e ela foi planejada por espíritos competentes. Ela foi planejada, não é? Para dar certo. então que tal a gente começar a evocar através da oração o auxílio desses espíritos competentes que planejaram esse momento encarnatório para que haja o bom aproveitamento. Muitas vezes assim, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer de melhor para ajudar a esse espírito que está aqui? Ajudar a mim mesmo. Ajudar a mim mesmo. porque se vem no meu meio é porque a gente tem alguma coisa a resolver. O que que eu posso fazer? Como é que eu posso agradar, não é? Como é que eu posso conquistar? Como é que eu posso apresentar Jesus para essa alma? O que que eu preciso adquirir de bagagem de sentimento, né? Quando a gente fala bagagem é sentimento, pensamento, para que eu possa ser um instrumento dissolvendo esse mal-estar, essa amargura. Então são comportamentos que todos nós podemos ter, podemos abrigar, podemos escolher, podemos, atitudes que podemos experienciar para aprimorar essas relações afetivas de alma para alma. E é nessa condição que em muitas circunstâncias surgem nas entidades renascentes sem que o véu da reencarnação lhe esconda de todo a memória, as psiconeuroses e fixações infantos juvenil, né? E a gente começa a ver aí essas psiconeuroses mesmo seríssimas que têm a ver com o transtorno, esses transtornos, né? Funcionais que se manifestam mediante perturbações orgânicas, respiratórias, digestivas, bem sérias mesmo, né? Da vida da criatura. Muitas vezes escritoras até genitais, né? E de equilíbrios psíquicos. Então, por quê? O espírito tem um grande impacto, um grande choque e ele não aguenta. E outras vezes as fixações infantos juvenil, né? A criança ela é fixada em determinadas atitudes, em determinadas posturas, em determinado cônjuge. Ela tem uma fixação, né? E assim ela parece uma questão obsessiva com fulano. E aí ele vem cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carente de mais amplo contato com a realidade do espírito e da reencarnação que lhes permitiria ministrar os seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. A gente sabe que Freud ele estudou os chamados complexos e ele coloca nessa questão da maternidade e da paternidade a responsabilidade pelos conflitos que o homem irá enfrentar no futuro, né? Que ele vai ter ao longo de sua vida. E a gente sabe, quer dizer, o espírita sabe por que isso acontece. Não é por uma condição fortuita material, mas são condições que exigem, que residem no espírito, na dificuldade do espírito, né? Nas nossas dificuldades evolutivas mesmo, porque ciúme, egoísmo, tudo isso faz parte, são nossos parceiros nessa caminhada de crescimento. e muita vida a gente agasalha isso ao longo de um grande tempo e vamos ser colocados pela misericórdia divina dentro de um setor para ser trabalhado. O importante é isso, meus amigos, é a gente ter a consciência que não é por uma punição, que não é de respeito ao meu sentimento, não é para atrapalhar a minha felicidade, não é por um, por efeito de uma vingança, não é nada disso. É o momento de solucionar e vamos pensar, gente, que se essa alma conturbada por esses sentimentos complicados, complicados por nós mesmos, permanecesse no plano espiritual, a situação seria muito mais complexa, muito mais difícil de resolver. No momento em que ela volta para aquele ambiente fluídico, pelo menos num ponto, um ponto ela vai ter de apoio. Ainda bem que eu estou perto daquilo que é meu, vamos dizer. E essa, e esse egocentrismo, esse sentimento todo, ao longo do tempo ele vai sendo diluído pelas próprias circunstâncias, pela própria dor que essa psiconeurótica, essas fixações vão trazendo, pelo próprio movimento dos pais na busca de um socorro para aquela alma, já que eles têm a responsabilidade da condução, do auxílio, do encaminhamento, então eles naturalmente irão buscar um socorro efetivo para essa alma, né? E aí, entre esse socorro, com certeza, a prece há de surgir, o trabalho de evangelização há de surgir, as mãos colocadas como um pedido ao pai, né? para que dê certo. E aí a base, a brecha, para que esses amigos espirituais superiores, responsáveis pela reencarnação, eles possam nos unir, muitas vezes até durante o sono físico, para que sejamos envolvidos por esse entendimento do verdadeiro amor, da verdadeira compreensão, dos verdadeiros laços de afetividade. Então pensemos nisso, meus amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz